Música Na década de 40, a Vitória se tornou um dos polos de concentração de intelectuais e profissionais da arte. Em menos de um quilômetro de extensão, você pode visitar vários museus. E ó, fazer tudo a pé, viu? Música O Museu Geológico da Bahia é bastante equiparado em instalações, coleções, com os museus da Europa e dos Estados Unidos. A gente vai bater um papo com o geólogo responsável pelo museu aqui. Música Oi Samir, é um prazer enorme me conhecer. Obrigada. Prazer enorme, viu? Tem uma visita guiada aqui no museu, não tem? Temos uma visita guiada, que é muito importante e que geralmente nós fazemos isso para toda escola que nos solicita. Dessa visita guiada, além da passagem de um filme fantástico, que é um filme praticamente dirigido para o assunto que eles estão dando, que está relacionado com as docências. Nós temos o prazer de mostrar toda a nossa coleção aqui existente. A gente pode entrar um pouquinho? Já, pois não. Então vamos entrar, por favor. Pra gente falar do universo nosso, a gente tem que conversar com os meteoritos. Sem o qual, não podemos fazer nada. Então é muito bom que as crianças, ao visitarem aqui o museu, eles tenham essa noção do que está no nosso universo e, consequentemente, o que está no nosso planeta. E a maior consequência é ver os minerais, as rochas, os minérios, os meteoritos, enfim, tudo isso. Então você vai ter a oportunidade de ir junto com a nossa coordenadora de PNEC. Ela faz visita guiada, já já vai encontrar lá, e está encontrando a escola aqui para a visitação. Exatamente. Ela vai dirigir você a cada uma das salas onde vai ter o prazer. E, por favor, já que as crianças entraram aqui, eu tenho uma pergunta. O bom de museus como esse é permitido toque, eles assistirem, realmente? E aí eu chego à oportunidade de dizer que um meteorito verdadeiro, real, você só pode encontrar aqui, certo? Onde você pode pegar, você saber que é uma pedra que veio do céu, certo? Você pode pegá-la e apalpar, sentir, ver as propriedades dela, enfim, tudo o que você quiser. Eu vou procurar ali, que ela deve estar ali no Burburinho, e a gente vai fazer uma pequena visita guiada aqui para vocês. Após a reinauguração em março de 2002, o Museu Geológico da Bahia se tornou uma boa opção para os estudantes adquirirem novos conhecimentos sobre a geologia, a minerologia, pedras preciosas, mineração, história e outros assuntos. Vinculado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, o museu já está se transformando em um novo centro cultural e de lazer. As visitas aumentaram bastante. Olha só essa turminha aí. Tudo bom ali? Tudo. E aí, admirando o geólogo? Ele está representando aqui o geocentrista, a pessoa também do geólogo em campo. Aliás, a Bahia é bastante rica nessa área, na área de pesquisa. O museu hoje tem realmente cerca de 30 mil peças, entre elas rochas, minerais, peças de artesanato mineral também. Há alguns materiais utilizados por garimpeiros também, principalmente da Chapada Diamantina, das cidades de Andaraí, Mucuge, Palmeiras. Ibicoara. Isso. E alguns também, rochas espaciais, que são os famosos meteoritos, que estamos aqui representados nessa vitrine. Dentre eles, temos um que chama bastante atenção, que é o meteorito Quinjingue. É o único meteorito palazito brasileiro que foi encontrado na Bahia, no município de Quinjingue. Temos também aqui uma réplica do nosso maior meteorito brasileiro, o famoso Bendegó. E caiu que região. Foi encontrado ali na região de Monte Santo, na localidade de Bendegó. E aqui nós temos também um fragmento real deste meteorito, que está aqui representado aqui, ó. Ele aqui, né? Com esse fragmento, ele pesa 800 gramas. Imagina a eclosão dele para chegar num solo, a velocidade que ele chega é um desastre. Isso, com certeza. Alguns causam realmente. Além disso, visitando até eu chegar no museu, eles podem também tocar em um meteorito, uma rocha espacial. Muito interessante. Porque alguns museus não podem, mas aqui a gente pode tocar. Podem tocar, né? E sentir. Olha o peso. Peguei para você sentir o que é um peso. A diferença do meteorito. De uma rocha que vem no espaço. De uma e dois quilos. Isso. Ele é um meteorito considerado de ferro, assim como também o meteorito Bendegó, que é considerado um meteorito de ferro. E algumas pessoas perguntam como é que surge, a maneira que surge o meteorito. Isso. Muitas pessoas perguntam. Como podemos saber se é um meteorito ou não? Ou uma rocha. Isso. A gente, se você encontrou uma rocha, ela tem um aspecto diferente das comuns que você vê no seu dia a dia, entre em contato com o museu e o museu vai estar pedindo que você venha com essa amostra até o museu para se fazer uma análise e se certificar se é um meteorito ou não. Mas não é fácil de identificar, porque a olhos nu a gente olha... Existem algumas características, alguns aspectos físicos que é bem comum nos meteoritos. Essa crosta negra, amarronzada, esverdeada é comum. Isso daqui é comum também entre os meteoritos. Eles não possuem uma forma definida. É como se fosse uma massa de modelar e apertamos e ficam essas crateras sobre esta massa. Além disso, temos aqui um mapa do nosso território brasileiro, onde cada ponto metálico desse representa um achado ou uma queda de um meteorito. Temos aqui na Bahia já cinco meteoritos já catalogados e divulgados cientificamente. E esses pontos aqui avermelhados são crateras de impacto, que também já são consideradas crateras. Na região de Minas Gerais aqui, tem uma concentração maior. Isso. E essa tela nos leva a informação sobre o meteorito que nós tocamos. Olha só o Quijing aí. Se eu toquei aqui o 42, representa o Quijing e a tela vai dar informação sobre o meteorito. Bem detalhado, o peso, a medida. Temos essa sala interativa, onde fala sobre a origem do universo, com base na teoria do Big Bang. Aqui vai ter uma apresentação de áudio e luzes, onde podemos ter aqui um céu estrelado, o nosso astro-rei, o Sol e todos os planetas que compõem o nosso sistema solar. E entre os planetas rochosos e os gasosos, está ali representado o famoso cinturão de asteroides. E essa sala aqui, ela é uma sala que fala sobre o petróleo. Ele vai desde a formação, como ele se forma, o ambiente adequado para a sua formação, todo o contexto histórico dele, até chegar aqui na Bahia, onde foi realmente descoberto o petróleo. Essa imagem retrata o local, que é em Lobato, aqui em Salvador, que foi descoberto. Aí fala sobre os descobridores, Manoel Inácio e Oscar Cordeiro. Tem um pouco do contexto histórico da época, que é do governo Getúlio Vargas. A criação aqui da Petrobras, também que foi nesse mesmo período. Saindo desse contexto histórico, dessa descoberta aqui, vem para os passos de exploração. Quais os passos necessários para que se chegue uma extração de petróleo em tal poço? Vai da perfuração, até encontro. Desde fotografias aéreas, até montar e vai passando todo o processo. Aqui já vem para a extração dele. Quando é em mar, como é extraída em casa do mar, em terra. Aqui temos exemplos de algumas brocas, olha. Estou vendo. Qual é a primeira a ser utilizada? A gente tem ainda alguma? Uma das primeiras ainda. Essas daqui, elas são diferentes pelo tipo do local que vai ser retirado o material. Aí, há essa diferença de brocas. Além disso, nós temos aqui o petróleo, como ele é encontrado aqui. Esses dois aqui, é o petróleo verdadeiro, como ele é encontrado na natureza. E aqui atrás, temos alguns derivados do petróleo. Desde a gasolina, o óleo diesel. E essa vitrine aqui também representa esses derivados. Que é o que encanta a garotada quando chega aqui. E tem uma dimensão do quanto o petróleo se desenvolve e é utilizado. É, fonte de matéria-prima para quê? Vem desde a espuma que nós utilizamos, até o chinelo que nós utilizamos. Roupas, utensílios domésticos, nosso gás de cozinha. E aqui vamos para a refinaria. Esse se chama derivados primários, é isso? Isso, aí eles vão ter várias subdivisões. E aqui já vai dar uma aula sobre por que refinar, os processos principais da destilação primária. Aí vai ter o destino dos produtos e da refinaria para o consumidor. E como você falou, aqui é o único museu ainda que tem essa história do... Isso. Ainda do Estado, do Brasil, como é que é? É a única exposição que fala sobre a formação, a história do petróleo onde ele foi descoberto, a utilização, os produtos dele. É a única referência que a Bahia tem hoje para uma exposição para o público, para a comunidade. Olha, então é para crianças se conhecerem e virem visitar. Isso. E vocês recebem bastante grupo. Muitas. Nós recebemos muitos grupos agendados. Por mês, nós temos uma média de 1.500 crianças e adolescentes, jovens e também pessoas até universitárias também. Várias universidades, cursos de engenharia, cursos de geologia, geografia... Física. Física. E até também os cursos de licenciatura, pois os professores também têm buscado esses espaços não formais da educação para que também complementem em sala de aula o seu conteúdo, incentive a visita aos museus e que tragam esses grupos também até o museu. Aqui é uma sala, claro que a gente vai finalizar aqui o museu com uma sala dessa, uma sala linda. Qual mulher que não gosta? Diga, réplicas são diamantes. Isso, é uma sala sobre pedras preciosas. Aqui nós temos réplicas de diamantes famosos. Temos aqui também alguns diamantes naturais, lapidados e brutos. E uma peça muito rara, que é essa daqui, ó. Que temos a amostra e um diamante intruso. Essa aqui, essa rocha... Isso, o diamante está intruso no conglomerado. E já sabe que ele está ali, aquele pontinho ali. Isso, é esse pontinho aí. Temos aqui as nossas águas marinhas também. Temos aqui alguns crisoberilos e os topazios. Eu faço um convite a toda a comunidade, que eles visitem, incentivem também seus filhos a visitarem o museu. É cultura, é conhecimento, é a ciência. É um espaço que é gratuito, não paga pela visita. Os grupos, as escolas podem agendar em visita também ao museu. Essas visitas, elas são agendadas de terça a sexta. Tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde. Os finais de semana, também o museu está aberto ao público. Ele está aberto das 13h até as 17h, com a entrada também gratuita para visitação. E além disso, o museu também realiza outras atividades, e que vocês também podem acompanhar no Instagram do museu, arroba Museu Geológico da Bahia. Sejam bem-vindos. Olha, um bem-vindo desse. Fica a dica, viu? Olha, aqui no Museu Geológico, você pode ter outras opções. De tomar um bom café e um auditório, que funciona como cinema também. Criado em 1918, no prédio anexo ao arquivo público e transferido em 1982 para a sede atual, no Corredor da Vitória, o Museu de Arte da Bahia é o mais antigo do estado. No andar térreo, você pode ver mapas que mostram como era Salvador no século XVII, na época da invasão holandesa, em 1624. Além de gravuras que remetem a um passeio pela capital no século XIX. A escada de Jacarandá é belíssima. Uma obra em si mesma. Aproveite também para ir ao andar superior e conhecer a obra de importantes nomes baianos, como Prisciliano Silva, Alberto Valença, Mendonça Filho. Garanto que se você gosta de arte, vai adorar. Ainda vai ganhar uma aula de Bahia, mesmo sendo baiano ou turista. Olha, Rafa, vê eu me acompanhar aqui porque a gente tem mais história para contar. Muita história. O Museu de Arte da Bahia, o que chama muito a atenção, a gente vai falar um pouco, é sobre a porta. E essa porta, Rafa? Tem muita história. Mostra o empenho, o engenho dos marceneiros baianos no século XVII. Ficava em um dos solares na região central de Salvador e o solar foi demolido e a porta veio para o Museu de Arte da Bahia. Não só a porta, como também outros elementos da parte interna e externa de solares e casarões do Centro Histórico de Salvador, que hoje compõe parte do acervo do MAB. Esse é tombado. Esse é tombado. Esse é tombado. Mostrando a porta pertinho para vocês. E como a gente imagina de onde ela é? Como é que a gente vai saber? É aí que está o grande mistério, né? Para a gente perceber a quantidade de elementos que essa porta carrega. Porque além dos elementos da própria cultura, material, da madeira, dos elementos que estão presentes, ela guarda a história. Porque foi uma porta importante nesse período do século XVII, XVIII. A gente ficava lá na região central de Salvador em um dos solares e hoje é a porta de entrada do Museu de Arte da Bahia. Mas o que chama a atenção mesmo são os detalhes aqui presentes. Olha o nível, a riqueza dos elementos da marcenaria da época. Que muita gente ainda não sabe, né? Não, muita gente ainda não conhece. Se é azteca, se é europeu. A influência, né? Pois é. É liga? Pois lembra, lembra mesmo. Em 1980, foi em 82? Na década de 80. 80, o que aconteceu aqui? Então, aqui já passou por algumas instituições, né? Inclusive o Palácio de Governo, residência de um comerciante de escravos, só para a gente ter uma ideia, até virar o Museu de Arte da Bahia. Assim como a porta, outras, as estátuas vieram? As estátuas ficavam na parte de cima da Praça Municipal, próximo ao Leva do Lacerda, ficava toda aquela parte da balostrada e foram transferidas de lá para aqui para o Museu de Arte da Bahia. A gente pode destacar também os azulejos, que eram de antigos sobrados, de antigos casarões aqui da cidade de Salvador. Então, esse prédio é uma miscelânea de diversos edifícios que ficavam em Salvador. Não só reúne esse importante patrimônio, esse importante acervo de culturas imobiliárias, como também reúne um importante pedacinho da cidade de Salvador, que foi desaparecendo aos poucos e aqui pode ser visto ainda. Graças a Deus, né? Ainda bem. E é tombada. É um espaço que você vai contar realmente a história e fica aqui tranquilo, porque tem sala aqui, acontecem várias reuniões de histórias, de estudantes aqui, lançamentos, eventos musicais. E vale a pena, tem várias exposições. Olha o destaque, por exemplo, para o frontispício de Salvador, né? O de Vilhena, de 1801. Olha só. A região da cidade de Salvador, Cidade Baixa, Comércio, São Marcelo, onde seria construído o elevador Lacerda, que na época não existia, né? Aqui é uma réplica. É uma réplica aumentada. A Igreja da Sé, que foi demolida na época de 1930, Mosteiro de São Bento, Sem Uma Torre, Igreja de Santo Antônio da Barra, o Corredor da Vitória, por exemplo, a gente passou toda essa região, ainda com poucos casarios. Olha, gente, o Corredor da Vitória aqui, ó. Todinha. Salvador mudou muito. Salvador mudou muito, né? Muito bem. Afa, obrigada mais uma vez de nosso programa e participar de mais em bloco, viu? Tá chovendo, mas a Salvador é sempre linda, né? A casa onde está instalado o museu é projeto dos arquitetos, Elvaldo Reis e Diógenes Rebouças, com estilo colonial americano e com a data de 1958. Destinada inicialmente à residência da família e nunca foi habitada. Sofreu adaptações para comportar sua nova função e abrigar um acervo de 5 mil peças. Inaugurado em 5 de novembro de 1969, graças ao apoio do então governador do Estado da Bahia, Luiz Viana Filho, e posteriormente o governador Antônio Carlos Magalhães, completou com as instalações da biblioteca e do auditório. O museu retrata a opulência da aristocracia baiana, representada principalmente nas coleções de joias feitas de ouro e pedras preciosas. A prataria compõe a seção mais numerosa do acervo. O corredor da Vitória é abismo de mar. Cada viela você encontra uma vista para a Baía de Todos os Santos. Vamos caminhar e se perder por aí que a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau, tchau. Tchau.